Padre, o que é o pecado original? O pecado original é uma ferida que está em nós desde o momento em que nós fomos concebidos. Ele chama-se original porque ele é herdado desde os nossos primeiros pais, simplesmente pelo fato de nós sermos concebidos. Então, nós nascemos com o alejo do pecado original e ele é removido apenas pelo batismo. Claro, o batismo remove a culpa, mas restam ainda os resquícios do pecado original, que é aquilo que a gente chama de concupiscência, que é uma espécie de inclinação para o pecado que qualquer ser humano pode observar que possui. Bom, no começo da nossa conversa a gente lembrou que o homem é dotado de liberdade. Mas se o homem nasce com o pecado original e é dotado de liberdade, esses conceitos não são contraditórios? Eles não são contraditórios porque nós temos uma liberdade que é real, ela não é fictícia, só que ela é uma liberdade ferida. Ou seja, nós somos livres, mas é mais ou menos com um soldado que ele precisa lutar, só que ele tem a perna ferida, então ele manca. Ele não vai conseguir exercitar aquela liberdade, a não ser com muita ajuda. Então, no nosso caso, só para não sair do exemplo que eu dei, é mais ou menos assim, um soldado ferido, pelo exercício, ele pode se tornar muito hábil, mas ele não vai se tornar perfeito. Ele só vai se tornar perfeito se houver uma graça que não apenas complete o que falta nele, mas cure aquela ferida. Então, a graça divina, ela não livra da culpa, mas ela também, aos poucos, ela vai curando a nossa ferida. Na medida em que o homem se torna mais santo, ele vai se tornando cada vez mais um soldado hábil que vai agindo, digamos assim, sem o reflexo desse aleijo. Mas isso não acontece de uma maneira simples. É necessário que a pessoa cresça muito, que ela tenha muita santidade, que ela vá percorrendo o caminho da santidade que ele está até chegar ao nível heróico e nunca fará isso sem sacrifício, sem muita mortificação, penitência, assim por diante. É um exercício de assésio para a vida toda? Para a vida inteira. Bom, e as paixões? O que são as paixões? As paixões são as repercussões emocionais que surgem em nós espontaneamente por causa das inclinações naturais que nós temos e que, digamos assim, alcançam ou não alcançam aquilo que elas querem na realidade. Então, por exemplo, eu vou utilizar um exemplo muito simples. Todos nós temos uma inclinação natural, por exemplo, à vida social. Nós queremos estar com alguém, nós queremos ter amizades, nós queremos conversar com pessoas. Isso é uma inclinação que está em nós. De repente, você não encontra ninguém para falar. Isso gera dentro de você uma emoção. Pode ser uma emoção de tristeza, ou se você encontrou alguém que você não queria encontrar, pode gerar uma raiva. São emoções que se desencadeiam em nós a despeito da nossa vontade, independentemente do que nós queiramos ou não. Elas acontecem em nós e elas chamam paixões, porque, em latim, paixões remetem a isso, a algo que você padece, que você sofre passivamente. É diferente das ações, que é algo que você age, é algo que nasce não apenas da sua vontade deliberada, mas de algo que você realmente faz. Do ponto de vista da ação, você pode ser um agente ou um paciente. Você pode agir ou você pode sofrer a ação de um outro. As paixões são movimentos que nós sofremos, são movimentos que nós recebemos a partir da interação entre as nossas inclinações e os estímulos, as respostas externas. Mas sempre de ordem externa, então? Elas são repercussões que se dão em nós. Elas são, digamos, movimentos que nós sofremos, que eu não digo que elas vêm de fora do ponto de vista que elas se dão fora de nós. Elas vêm de fora enquanto uma repercussão que vem da resposta às nossas inclinações que alcançam ou não alcançam os seus alvos. Você pode dar um exemplo para a gente entender? Ou mais que um? Por exemplo, digamos assim, você está com fome e você tem comida. Então aquilo gera em você uma reação emocional de alegria, de satisfação. Isso é uma paixão boa. Você tem uma satisfação com isso. Você vai a uma festa e encontra aquela cunhada que, sei lá, te fez uma desfeita. Aquilo gera em você uma emoção de tristeza ou de aborrecimento. As paixões são essas emoções que elas se desencadeiam em nós quase que de uma maneira independente da nossa vontade. Ah, então o senhor já deixou claro. Não necessariamente todo tipo de paixão é algo ruim. Não necessariamente. Não necessariamente. Em que condição ela é ruim, por exemplo? As paixões são ruins em si mesmas elas podem ser boas ou más. No sentido de que a gente diz assim que as paixões são moralmente neutras. Porque as emoções, os sentimentos, eles se dão de uma maneira involuntária dentro de nós. Mas elas podem ser boas ou más na medida em que a nossa vontade as escolhe ou não as escolhe. Então, por exemplo, se eu quero sentir raiva de você, então aí essa raiva se torna ruim. Mas porque eu escolhi senti-la. Mas se essa raiva você provocou em mim, independentemente da minha vontade, essa raiva não é boa nem má. Ela será boa ou má na medida em que eu escolher tê-la ou não tê-la. Então, o desarranjo que o pecado causa em nós, o senhor disse que o pecado nos tira a culpa. O batismo tira a culpa do pecado original. Mas o desarranjo que o pecado causa em nós, a partir do pecado original e outros que vivemos durante a nossa vida, é aquilo que alimenta a concupiscência, por exemplo, que geralmente, ou em muitos casos, faz com que a gente não tenha uma resposta digna quando a gente se depara com uma dessas paixões? Bom, é basicamente isso, mas talvez dizendo de um modo um pouquinho mais trabalhado. O pecado original, ele produz em nós o amor próprio desordenado. O egoísmo, esse amor que nós temos pelo nosso próprio ego, essa espécie de idolatria que nós temos por nós mesmos, e isso aqui é o que desordena a nossa percepção do mundo inteiro. Então, é aquilo que gera o que São João chama de tríplice concupiscência, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Está em 1 João 2,16. Que é uma espécie de desejo desordenado pelas coisas. Uma revolta interior que existe dentro de nós, pela qual a nossa mente se volta contra Deus, a nossa carne se volta contra a nossa mente e os bens do mundo se voltam de algum modo contra nós. Então, nós temos aí essas três tendências básicas. Nós nos revoltamos contra Deus pelo orgulho. A nossa carne se revolta contra nós pela concupiscência da carne, pelo desejo do prazer imoderado. E os bens do mundo se revoltam contra nós no sentido de que nós queremos sempre, com avidez, por causa dos nossos olhos, a cobiça das coisas terrenas. Então, o amor próprio desordenado produz tudo isso em nós. Produz essas três fraquezas, essas três concupiscências. Esses desejos desordenados. Mas a base disso tudo é o amor próprio. Desordenado, desequilibrado, surtado. Entendi. Apenas por uma questão de tempo aqui, que a gente está no programa de TV, e o tempo passa rápido. Seria interessante outros dobramentos antes da gente chegar na questão que eu gostaria. Obrigado. E aí